Quem que as borba de Machado de Assis, capítulo 53 Perdoe-me esse riso, bem sei que o desassossego, a noite mal passada, o terror da opinião, tudo contrasta com esse riso importuno. Mas, leitura amada, talvez a senhora nunca visse cair um carteiro. Os deuses de Homero, e mais eram deuses? Debati uma vez no Olimpo gravemente e até furiosamente. A orgulhosa Juno, ciosa dos coloquios de Tétis e Júpiter em favor de Aquiles, interrompe o filho de Saturno. Júpiter troveja e ameaça. A esposa treme de cólera. Os outros gemem e suspiram. Mas, quando o vulcão pega da urna de Néctar e vai cocheando-se e vira todos, rompe no Olimpo uma enorme gargalhada inextinguível. Por quê? Senhora minha, com certeza, nunca viu cair um carteiro. Às vezes nem é preciso que ele caia. Outras vezes nem é sequer preciso que exista. Basta imaginá-lo ou recordá-lo. A sombra da sombra de uma lembrança grotesca projeta-se no meio da paixão mais aborrecível. E o sorriso vem às vezes à tona da cara leve que seja. Um nada. Deixem-me-la rir e ler a sua carta da roça.